Na maioria dos casos, cerca de 85% das pessoas com artrite psoriásica manifestam as primeiras lesões da psoríase na pele. São aquelas lesões na pele. E depois acabam diagnosticando a inflamação nas articulações. O tempo médio desse aparecimento de artrite psoriásica, que são as lesões na pele, aqueles machucadinhos, após os primeiros sinais de psoríase, são de 7 anos. Mesmo assim, é possível que o contrário também ocorra. Ou seja, as articulações sejam afetadas antes da pele. Isso mesmo, pode ocorrer isso. Apenas 15% da população com artrite psoriásica possui psoríase moderada a grave. O que indica que a gravidade dessa lesão da pele não está necessariamente relacionada com o desenvolvimento da doença. As lesões da psoríase e da artrite psoriásica começam invisíveis. A inflamação começa nas camadas internas da pele, até que ela acaba se manifestando externamente na pele, ou seja, do lado de fora. Uma forma menos comum ainda é quando a pessoa tem essa artrite psoriásica, mas não acaba tendo de uma forma visível sintomas na pele, sabe? Não aparece. Ela tem artrite psoriásica, mas não aparece aí uma forma que dê pra ver essas lesões na pele. Ainda não há uma regra aí sobre a editariedade da artrite psoriásica. Sabe-se que cerca de 40% das pessoas afetadas possui ao menos uma pessoa na família próxima que tem psoríase ou artrite psoriásica. A doença que atinge igualmente tanto os homens quanto as mulheres é mais comum entre aí os 30 a 50 anos de idade. Mas pode sim acabar tendo também na infância, tá? Podemos dizer que a artrite psoriásica, ela tem uma parte visível e outra invisível, ou seja, que dá pra ver e que não dá pra ver. Vamos começar pelas articulações, que seriam as partes invisíveis. As articulações, elas são conhecidas popularmente como as juntas, o que faz sentido. Afinal, elas são responsáveis aí pela junção dos diferentes ossos. E graças às articulações que nosso corpo tem a mobilidade. Então, quando a artrite psoriásica, ela afeta entre duas a quatro articulações do corpo, ou seja, de duas a quatro juntas aí do nosso corpo, é chamada de oligorartrite. Acima disso é a polioartrite. Entre as articulações afetadas pode estar aí os nossos dedos. Os dedos incham e ficam em formato de salsicha, bem gordinho, sabe? Da coluna vertebral, da mandíbula e entre outros. As doenças e complicações associadas à pele, como a artrite psoriática que eu falei, geralmente tem consequências mais amplas na saúde e qualidade de vida das pessoas afetadas. O impacto pode ser abrangente, atingindo a vida social, os relacionamentos e a empregabilidade das pessoas. Ou seja, a gente acaba aí tendo uma certa afastamento das nossas atividades, da nossa qualidade de vida, seja em relação a nossas juntas inflamadas ou as feridas e os machucadinhos na pele causado pela artrite psoriásica, pelas lesões da artrite em geral. E aí, você tem artrite e tem aí essas manchinhas, essas feridinhas na pele chamada de artrite psoriásica? Já fechou o diagnóstico? Comente aqui embaixo. E se você gostou desse conteúdo, se ele te ajudou, se ele tirou alguma dúvida, deixa aquele like, comente e se inscreva aqui no Artrite, porque tem vídeo todos os dias. Eu sou a Renata e sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao canal. Espero que todos estejam super bem, com a graça de Deus. E lembrando que a gente tem rede social, a gente tem um grupo de apoio no WhatsApp, onde você pode participar lá, tá? E clica no nosso link de convite que tá aqui embaixo na descrição do vídeo e você entra lá pra participar, tá bom? E também, se você tem Facebook, se você tem Instagram, Twitter, a gente também tá lá. É só clicar aqui embaixo que você vai fazer parte também, tá bom? Bora então para ler os comentários, porque todo final do vídeo eu leio os comentários, tá bom? Então, bora lá! Vamos para mais aqui, ler comentários. No vídeo, íngua na virilha, pescoço ou axila, a Níbia Vicente falou, eu tenho Cândida, então a íngua na virilha pode ser isso? Pode estar sim relacionada, tá? Níbia Vicente, pode sim. Você já foi no médico, é importante, tá? Vai no médico pra que ele feche o diagnóstico e ele possa aí, tá podendo passar o medicamento certinho, tá? No vídeo, a artrite pode ser prevenida. Um grande abraço pro meu amigo José Luiz. Um grande abraço pra você, meu amigo. Como é que você tá? Tá desejando uma boa tarde, uma boa tarde pra você, uma boa noite, enfim. Vamos ver aí qual é o horário que você tá vendo o vídeo, né? Vamos lá, para ler mais comentários. Vamos aqui. No vídeo, a origem da artrite hematóide. Um grande abraço aí pro José Carlos Gina Daio. Acho que é isso. Ele falou, oi Renata, a artrite tem vários aspectos, mas no descrito hoje que é a inflamação das articulações, qual seria o medicamento que provocaria menos efeitos colaterais? Obrigada. Um grande abraço pra você, José Carlos. É que, gente, como eu sempre falo, todo organismo reage de uma forma diferente. Então, não existe um medicamento que cause menos efeito colateral. Talvez, ô José Carlos, um medicamento que você tome cause o efeito colateral em você, mas em outra pessoa não. E assim sucessivamente. Algum medicamento que cause um grande efeito colateral em alguma pessoa, talvez não cause em você. Então, depende de cada organismo. Tá bom, meu amigo? Não tem como falar qual o medicamento que provocaria menos efeito colateral. Tá bom, José Carlos? Um grande abraço pra você, tá? E um beijo também pra Rose Pessoa. Beijo, Rose. Ela falou, sempre me falaram que a artrite é provocada por problemas de fundo emocional. Será que é possível? Também! Pode estar relacionado também, Rose, tá? Isso depende de cada pessoa. A artrite, ela pode ser um fator ambiental, ela pode ser por causa da pessoa ser fumante, por causa da pessoa ser obesa, genético, hereditário. Isso varia muito. O impacto emocional também, tá, Rose? Então, depende muito da situação. Um beijo pra você, tá? Vamos ver aqui também um beijo pra Maria Prêmula. Ela falou, Olá, Renata! E nossa artrite, ela já é muito antiga. Muito antiga. É de muito, muito, muito séculos atrás, infelizmente. E eu fico pensando, imagina que judiação as pessoas do século passado com artrite sofrendo aquelas dores terríveis e não tinha esses medicamentos que hoje a gente tem. Lógico que tem muito pra ser avançado ainda. Mas imagina o sofrimento. Não é verdade, Maria? Um beijo pra você. E obrigado por comentar, tá bom? Fica com Deus. Bom, gente, e é isso. Termino aqui o vídeo. Mais uma vez, agradecendo a cada um de vocês. Que Deus abençoe grandemente, com muita força, com muita luz. E olha, a gente se vê no próximo vídeo. Espero todos vocês no próximo vídeo. Não esquece de ativar o sininho, porque você não perde nenhuma notificação, tá? Um beijo no coração. Fiquem todos com Deus. Até o próximo. Artrite reumatoide e muito além das juntas. Tchau, tchau.